Olá, eu sou o Ricardo Martim, responsável pela expansão da Ionit Franchising. E hoje é com imenso prazer que eu venho apresentar a vocês o nosso sistema Matrix. Vamos lá, iniciando com o meu login e senha, eu vou visualizar a primeira tela do sistema Matrix. Vamos iniciar aqui na aba Treinamentos. Na aba Treinamentos, nós temos aqui toda a parte de treinamento de uma forma muito dinâmica, que são as formatações de treinamentos em vídeos. Então, vemos aqui a parte Simulação, toda a parte de vídeo muito dinâmico, como é o atendimento, treinamentos comportamentais, treinamentos sobre mídias, treinamentos sobre projetos, os modelos de empreitas, que vocês vão ver à frente. Nós temos oito modelos de empreitas. Nosso script de atendimento são treinamentos focados para obras de terreno mais construção. Voltando ao início da aba Treinamento, nós vamos iniciar o atendimento ao nosso cliente. E o que nós vamos realizar aqui? Nós vamos verificar a parte da simulação. Simulação é a integração do nosso sistema ao sistema da Caixa Econômica Federal. Se eu abrir a parte de simulação, ele vai me abrir o site dentro do nosso sistema Matrix, o sistema de simulação da Caixa Econômica, onde nós vamos entrar com todos os dados para fazer uma simulação de financiamento. Porém, eu não vou preencher essas informações aqui agora, porque não faz parte desse nosso treinamento. Hoje é apenas uma apresentação do sistema Matrix. Então, voltando ao início, passado simulação, foi feita a simulação, foi passado para o cliente, quanto foi aprovado, qual é o valor mensal que ele vai pagar, qual o período. Aí nós vamos para a aprovação do crédito desse cliente. Então, se vocês verificarem na aba aprovação, o que eu vou ter lá? Vou preencher todas as informações do meu cliente, nome do usuário, e-mail, telefone, e inserir toda a documentação que a Caixa Econômica exige. Os arquivos têm que ser legíveis e em PDF, ok? Então, vocês vão ter toda a lista lá, o que é o RG, certidão de casamento, a carteira do trabalho. A gente pede para que seja feito digital, porque ela vem completa e já é muito mais fácil de inserir. Então, aqui você vai inserir todas as documentações dos seus clientes para ser enviado para a gente. E nós aqui vamos aprovar esse crédito muito rapidamente. Nós temos a parte de mídias. O que são mídias? São trabalhos a quais nós executamos para vocês, parceiros que adquiriram o sistema Matrix. Ricardo, eu preciso construir um meu site, tá? Então, aqui você vai solicitar, passar todas as informações para a gente, um preço muito mais acessível do que o mercado. Vamos desenvolver esse teu site. Ricardo, preciso comprar seguidores para o meu Instagram, por exemplo. Você tem a possibilidade de solicitar aqui, também com valores bem interessantes. Eu preciso fazer gestão de tráfego. Isso é muito importante. É onde nós vamos buscar os nossos leads. Ricardo, eu preciso de um robô de postagem automática. Nós temos aqui também. Então, tudo você pode solicitar através da plataforma Matrix. Na parte empreitas, você vai encontrar uma parte fantástica, que é toda a apresentação das empreitas que nós temos. que vai da empreita mais simples, médio padrão, até alto e altíssimo padrão. Nós temos aqui um valor do metro quadrado por cada tipo de empreita. E aqui você vai demonstrar para o seu cliente, ter impresso isso encadernado, muito bem apresentado, faz toda a diferença. Se eu clicar em empreitas, eu vou pegar aqui, eu vou ver a empreita. Eu tenho a empreita Primeiro Passo, Premium, a Gold, Gold Condomínio, Platinum, Elite, Master e Império. Eu vou abrir uma para vocês darem uma olhada. Uma intermediária, só para vocês visualizarem. Você vai conseguir fazer o download desse arquivo em PDF, poder encadernar e dar sequência ao seu atendimento. Se eu clicar dentro da empreita, o que ele vai me abrir? O arquivo que foi desenvolvido já para você apresentar todo o trabalho que vai ser realizado na construção, na obra do seu cliente. Então, qual é o tipo de cobertura, qual é o pé direito, qual o tipo de batentes e portas com valores até o valor máximo para cada item, tem porta de cozinha, esquadria, janelas, pisos, revestimentos. Então, tudo detalhado passo a passo. Moldura de gesso, no caso dessa empreita, toda a parte de elétrica que vai na obra, toda a parte de hidráulica, hidráulica de acabamentos, registros, o kit de torneira, kit de registro de banheiro, toda a parte de hidráulica de cozinha, área de serviço, qual é o tipo de pintura que vai ser utilizado, qual é o tipo do portão externo, qual o valor máximo dele, o muro, como vai ser entregue e prazo de entrega. Aqui vocês têm todas as empreitas dando todo o parâmetro de valores para que seu cliente saia satisfeito e entendido tudo que vai ser colocado dentro da obra dele. Apresentou a empreita, qual é o próximo passo, fechou qual é a empreita que seu cliente vai querer, vamos para a parte de projetos. Aí nós vamos colocar a nossa parte de engenharia para desenvolver os projetos arquitetônicos dessa obra que vai ser realizada. Então, o nome do cliente, o e-mail, o telefone e descreva o projeto. O que é descrever o projeto? Fiz a conta de uma casa de 100 metros na empreita Gold. Então, você vai desenvolver aqui, vai escrever todas essas informações. Uma casa de 100 metros com três dormitórios, uma suíte, sala, cozinha, banheiro social. Vai passar todas as informações e a partir desse momento que a parte de engenharia, nossos engenheiros vão desenvolver o projeto dentro do terreno que foi escolhido. Script de atendimento. Se nós formos na aba Script de atendimento, aqui vai dar toda a base de informação que você precisa. Perguntas cruciais. Quais são as perguntas cruciais que eu tenho que fazer para conhecer o meu cliente? Lembrando, muito importante no atendimento em vendas, é que você faça perguntas inteligentes para você obter respostas complexas do seu cliente. O que a gente fala? Vendedor fala 30% e escuta 70%. Então, existem algumas perguntas que você vai fazer ao seu cliente, que é qual cidade que vai construir, bairro, qual distribuição do imóvel, dois, três dormitórios, valor da renda, pretende somar renda com alguém. Aqui tem um passo a passo de todas as informações. Qual é a lista de documentação que você vai enviar para o seu cliente para que a gente suba para o sistema para aprovação na Caixa Econômica? Então, aqui você tem toda a documentação necessária. CPF, certidão de estado civil, comprovando de endereço, tudo relacionado ao que nós precisamos para inserir no sistema. Valores de operação. Valores de operação é muito interessante. Você preencher isso aqui é essencial para que você tenha o controle certo do que você está vendendo, o que é valor de terreno, o que é valor de obra, se deu entrada, como vai ser paga a entrada, se teve fundo de garantia, documentação, se foi facilitado, se foi à vista. Enfim, nesse documento você vai passar todas essas informações e aí você vai ter o documento consolidado de todo o planejamento de valores de operações dessa venda. Aqui, todo um departamento jurídico, que você vai ter esse apoio a toda necessidade que você precisar em qualquer contrato. Ricardo, acabei de fechar uma construção, preciso ter um contrato de obra com o meu cliente, tá? Então, em contratos, você vai escrever aqui e vai descrever qual é o tipo de contrato que você necessita, tá? Preciso de um contrato de obras com o cliente tal, com a esposa tal, no endereço tal, na empreita Gold, na empreita Premium, na empreita Império, uma casa de 100 metros. Aqui você vai descrever tudo o que a gente precisa para a realização do orçamento de contrato, ok? Lembrando que qualquer solicitação aqui, os valores de orçamento é muito mais baixo do que se você sair no mercado e solicitar para um advogado, por exemplo. Nós temos a parte jurídica, tá? Onde ele vai também solicitar qualquer outra informação do setor jurídico, ok? Construtor parceiros. Construtor parceiro, aqui nós temos o cadastro, mais de 600 construtores parceiros no Brasil todo, onde a gente atende todas as regiões. Então, aqui você vai solicitar qual é a localização que você precisa. Você não tem uma equipe de mão de obra? Não tem problema. É só consultar um dos nossos construtores parceiros. São equipes qualificadas e prontas para construir a sua casa. Caixa de sugestões. Como eu disse, esse é um sistema próprio, tá? Então, qualquer sugestão que vocês venham a ter com relação ao sistema, Ricardo, achei isso muito bacana, mas poderia ter aquela informação. Então, manda para a gente, porque todas elas são analisadas e a gente vai desenvolver a cada dia. Estamos desenvolvendo e melhorando o nosso sistema. Projetos 3D. O cliente sempre gosta de ver a projeção, um projeto de 3D. Como é que vai ficar a casa dele? Então, aqui nós temos vários exemplos de projetos. Casas de 46, 55 metros. Você tem uma seleção aqui muito grande de projetos 3D. E estamos sempre atualizando essa nossa base de dados com cada vez mais projetos para encantar o seu cliente. Planilha de orçamento. Essa parte vai mais para a parte de engenharia. Ou você que é já um construtor e acaba fazendo o seu orçamento lá no caderninho, tá? Aqui nós temos uma planilha de orçamento, que é uma planilha completa, que você pode fazer download dela e utilizar da melhor maneira possível. Você vai inserir qual é a metragem de casa. Ele vai te pedir os dados. Ela é muito dinâmica, muito fácil de ser completada, tá? Vai pedir informações, quanto de largura, quanto de comprimento, qual é o pé direito. Enfim, ele vai calculando todos os materiais que você vai ter em cada etapa da obra. Isso gera uma garantia muito grande que você não está jogando dinheiro fora. Ou você não está abusando do valor do seu cliente, tá? Ou você também não está perdendo no valor que você está cobrando na obra, tá? Então, aqui você tem um valor correto, qual é o seu custo de obra. Laudos e documentos. Aqui nós já temos uma série de documentos já prontos, que são aqueles requerimento de cancelamento, requerimento de averbação, relatório de vistoria, tá? Entrega de chaves, termo de vistoria e entrega de chaves. São documentos essenciais e que você tem que ter tanto para a sua como a garantia do seu cliente. Nós temos aqui o Dr. Bank. Ricardo, o que é o Dr. Bank? É uma parceria que nós temos com várias empresas onde o seu cliente não tem o valor de entrada, porém, ele tem um carro, tem uma moto. O que a gente faz? Através dos nossos parceiros, você pode pegar esse carro, pode pegar essa moto e vai ser financiada e vai entrar como entrada para a sua obra. Então, nós temos parceiros aqui como Porto Seguro, Guide, Credeponto, Itaú, Bradesco, Créditas, parceiros de peso. Ricardo, eu gostei do sistema, eu quero ampliar minha empresa, eu quero agora trazer vendedores para virem trabalhar comigo. Nós temos aqui o Faça o Seu Cresce, onde nós temos uma parceria, onde a gente auxilia desde o início até a entrega da carteirinha do Cresce, tudo regularizado em tempo recorde para você. É só você clicar aqui e solicitar valores que nós vamos passar todas as informações para você. E quem quiser conhecer um pouco mais, gostei do sistema Matrix, achei muito bacana, gostaria de conhecer um pouco e ser um franqueado da Construtora União. É só clicar aqui, você vai ter uma apresentação completa de como ser um franqueado. E aqui, como ser um franqueado, você vai ter toda uma apresentação do que é ser um franqueado da Construtora União, todas as informações, como nós trabalhamos, ok? Essa foi uma apresentação muito rápida, simples, não tão aprofundada do nosso sistema Matrix.